Boa noite. Olá, Gisele. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Namastê. Vamos ver. Acordar um pouquinho. Eita, o relógio. Namastê. Boa noite a todos. Boa noite, Marlivo, Janidam. Boa noite, Margarida. Namastê. Boa noite, Marilene. Então, eu falei sobre pavimentar as estradas que nos levam à bem-aventurança. Qual é essa ideia? Matier Ricard, ele fala que quando nós temos uma experiência positiva, construtiva, como nós vivemos nesse pêndulo passado e futuro, e o presente é sempre uma passada muito rápido, isso quem fala é a Camila, a doutora Camila, esse momento presente onde nós experienciamos os valores construtivos, um momento de amor, um momento de compaixão, um momento de alegria, um momento de êxtase, é muito pequeno o tempo, passa muito rápido, 15 a 30 segundos que permanece no nosso cérebro essa experiência positiva. Eu explico isso bem no curso de estresse, do Administrando o Estresse. Porque quando é dor, quando é sofrimento, quando é estresse, é necessário sustentar, o cérebro capta e absorve, é necessário aderir, porque bota em risco a preservação da espécie, enquanto espécie humana. Não você, mas sim a espécie humana. Então isso é preciso ficar em evidência. Agora, aquilo que é felicidade, alegria, aquilo que é prazeroso, não precisa ser aderido. E eles dizem, eles fazem uma comparação assim, a dor e o sofrimento aderem como velcro, tudo cola. Já a alegria, as bem-aventuranças, escorregam como o teflon, nada adere, escorrega, desliza. Então o que eu quero dizer com o pavimentar as estradas da bem-aventurança, que nos leva à bem-aventurança, é absorver, sustentar essa vivência, essa experiência, esse momento de alegria. Quando você vive um momento de alegria, segura ele, sustenta, absorve, assimila, faça, imprima isso como sendo algo real no seu cérebro. Isso que eu chamo de pavimentar as estradas que nos levam à bem-aventurança, que nos levam à paz, que nos levam à serenidade. Então, não só procure aderir essa vivência, esse momento vivenciado, não deixe passar como o pêndulo que passa rapidamente e vai ou para o passado ou para o futuro. Não, sustenta naquele momento presente a experiência vivida. Então, não só isso, isso é pavimentar a estrada. Mas não só isso, pavimente a estrada e visite aquele lugar com frequência várias vezes ao dia. Visite esse lugar que te levou à paz, que te leva à bem-aventurança. Visite esse lugar da gratidão. Visite esse lugar onde você se sente confiante, tranquilo. Onde o lugar te transmite segurança. Então, não deixe passar desapercebido, não deixe passar e fugir rapidamente da sua mente. Se aproprie, sustente, absorva, faça aderir e visite aquele lugar várias vezes. Você precisa ir reconhecendo. Durante o processo da meditação, a mente foge, a mente foge. Vai para diversos lugares. Não tenha isso como um valor incômodo. Não é o que nós queremos. Nós queremos a mente num lugar, mas ela foge. Tenha isso como uma oportunidade de reconhecer e de perceber para onde sua mente te leva. A mente mente muito. Ela conta muita mentira. Conta muita verdade também, mas conta muita mentira. Comece a perceber para onde ela te leva. Você só modifica aquilo que você conhece. Então, quando eu falo em pavimentar a estrada, eu falo em aderir a essas experiências vividas do amor, da paz, da generosidade, do altruísmo. E é um sem fim de qualidades. Que são tão natural à espécie humana, que passam naturalmente, com o desapercebido. A dor, o sofrimento, é tão distante da natureza humana, que precisa ser chamada a atenção, para que ela não volte a se repetir. Então, é isso. De vez em quando eu vou trazer a abordagem desse tema. Aproveitando, eu acabei de compartilhar um vídeo que foi compartilhado pelo Instituto Hermógenes. Alguém compartilhou no Instituto Hermógenes de uma pessoa falando sobre a África, falando sobre o país mais rico do mundo. Dali, sai o ouro, sai o diamante, sai o petróleo, sai tudo isso que faz com que os países sejam ricos. Sai dali daquele solo. Vale a pena assistir. É forte, é forte. E me tocou profundamente, porque eu vi ali, me identifiquei. Quando eu falo desde o início, desde o início, o que eu tenho a oferecer, eu considero que tem muito valor. E aquilo que tem valor não tem preço. Quando se dá um preço ao que tem valor, o valor passa a ter um preço e deixa de ter valor. E também, desde esse início, eu trago a ideia de que tem como intenção um objetivo, não é só que despertem o altruísmo e me ajudem, mas que isso seja um processo educacional. Nós precisamos, boa noite, Sônia, nós precisamos reconhecer, aprender a reconhecer e dar valor aquilo que de fato tem valor. Esse vídeo da África, tudo que sai de lá tem muito valor, mas não é dado o devido valor, é utilizado. Então, talvez, se a pedra, se o diamante tenha um valor de 10 milhões de dólares, vão pagar meio milhão de dólares. dólares. Então, é importante. E esse processo que eu me aventurei desde o início, em viver da generosidade humana, que tem sido riquíssimo, eu tenho no coração um desejo que isso sirva, tenha um valor educacional, que nós possamos olhar para as coisas e possamos dar o devido valor àquele que está ao nosso alcance, àquele que está ao nosso alcance, mas dar o devido valor e poder desenvolver essa sensibilidade. Tem gente que abre a porta do armário assim, tem 100 pares de sapato que gastou ali, sei lá, 50 mil reais ali e que usa dois pares de sapato. E na hora de remunerar algum outro profissional, procura remunerar o mínimo possível. então é começar a trazer esses valores que os valores que o mundo capitalista deturpou. E aí nós começamos a ver que tem um mundo com uma visão muito deturpada. O livro do Daila Lama mostra o tempo todo quanto a educação nos distancia daquilo que tem um grande valor, o relacionamento humano, a compaixão, a bondade. Então, o vídeo me tocou e me identifiquei que sirva como algo para reflexão. E nós que precisamos exercitar isso para que isso comece a mudar, é preciso criar uma inversão nesses valores. nós ainda valorizamos e elegemos machos alfa e fêmeas alfa, que geram um processo de domínio e nós temos uma certa reverência, um certo encantamento por esse poder, essa capacidade de manter pessoas sobre forte domínio e sendo levadas. E assim, essa sociedade consumista, essa sociedade de valores hierárquicos que vem do nosso processo evolutivo, da evolução da espécie humana, e ainda somos muito da comunidade de macacos que tem o domínio dos machos alfa. Precisamos começar a desenvolver processos de inteligência e esse olhar para o valor das coisas é um processo de desenvolver essa capacidade intelectual, capacidade de discernir. E o que tem valor, sabe o que tem valor? valor é o amor, o que tem valor é o relacionamento humano, o que tem valor é a vida humana, não são as coisas, não são as coisas, as coisas têm um nível de importância, a escala da felicidade, pesquisas que mostram da felicidade, tem uma escala, já falei, vou falar várias vezes, a primeira escala, a pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que morar, quando ela conquista essa possibilidade de ter o que comer e ter onde morar, o salto de felicidade é muito grande, é uma proporção muito grande, é a primeira escala, a segunda escala, a pessoa já tem onde morar, já tem onde comer, já tem o que comer, já tem onde morar, ela já pode ter, escolher a roupa que vai vestir, escolher o alimento que vai comer, ter uma televisão, ter um sofá, já tem alguma coisa, ela já tem um emprego, já tem uma condição estável, esse também é um grande salto de felicidade, numa proporção um pouco menor dessa primeira escala, então, a terceira escala, é você desfrutar de conforto, de escolher e ter conforto, já é um grau menor, mas ainda é um grau que você tem um nível de satisfação, a quarta escala é um nível que você tem qualquer coisa, né, então, desse nível de conforto a poder ter qualquer coisa, tem uma pequena, um pequeno salto a nível de felicidade, a partir daí nenhum, aí dizem assim, nesse aqui, você pode comprar um avião, não vai te trazer tanta satisfação, mas vai te trazer uma satisfação você ter um avião próprio, mas o segundo avião, o terceiro avião, não vai te trazer nenhum nível de satisfação e de felicidade, vai trazer muita preocupação, nesse nível aqui, nesse último nível, a única coisa que vai começar a trazer algum grau de satisfação é começar a reverter e alavancar aqueles que estão na escala de baixo de ascensão da felicidade, então, é o servir à comunidade, ser útil à comunidade, o segundo avião, terceiro avião, quarto avião, nada disso vai trazer prazer e satisfação e felicidade, do primeiro avião, do seu avião, você começar a alavancar aquele e esse alavancar pode ser aquele que está próximo, pode ser aquele que tem conforto que você alavanca e ajuda a comprar o avião, a ter o avião, ou pode ser aquele que não tem o que comer e você dá o que comer, mas é o servir à sociedade, o alavancar e o gerar felicidade e bem-estar ao outro, então, isso tem valor, o relacionamento humano, o amor, o serviço, a compaixão, não são as coisas, então, essas coisas que são extraídas do solo da África e que não é diferente com o Brasil, do Brasil sai todas as riquezas, e por que que não é o país rico? se alimenta os cofres dos países ricos, enfim, é isso. Então, para terminar, já acabei me esperando, esse ato simples, pequeno, sabe, de estimular, incentivar, trazer à consciência essa relação da generosidade humana, essa relação de olhar e deixar que do seu coração saia da sua reflexão, saia uma avaliação do valor e dê o valor naturalmente, o valor dentro da sua possibilidade, eu tenho o desejo que isso vá muito além apenas do meu sustento, é muito importante para o meu sustento, é uma aventura que eu vivo na minha vida, confesso, não é alguma coisa tão simples assim, é uma aventura, viver de doações, viver de contribuições, né, mas que seja alguma coisa que possa trazer reflexão, e aí, volto ao início da fala, que visite essa estrada, que te leve à reflexão e te leve a reconhecer o valor que tem em cada coisa e o valor que tem nos relacionamentos, na própria vida, a vida tem um valor imensurável, a vida é algo raro que precisa ser dado devido valor, Namastê, falei mais do que devia, vamos a nossa prática, Onnamashivaya, um Japamala de Onnamashivaya, seguido da meditação na vela, então eu vou virar a imagem de Shiva, terminando o mantra de Shiva, nós vamos permanecer um pouco de olhos fechados ou não, que é quando eu vou colocar a vela, trazer a vela da imagem, depois nós vamos abrir os olhos e fixar a mente, o olhar na chama da vela, então vamos dar início a nossa prática, eu vou virar a tela, agora está aqui, ótimo, Shiva, retirar os comentários, vamos para o Face, e aqui está a presença de Shiva, então vamos unir as mãos do peito, em prece, fechar um pouco os olhos, sinta a sua respiração, sinta seu corpo, traga a presença do observador, observe sua mente, seus pensamentos, dentro da sua possibilidade, aquiete a sua mente, permita-se deixar de lado por alguns instantes as preocupações, os afazeres, esteja no momento presente, que será seguido da repetição do mantra, então repita o mantra, contemplando Shiva, e deixe só isso na sua mente, mas se outros pensamentos lhe visitarem, observe, deixe-os passar como nuvens passam pelo céu, e volte a estar presente no mantra, depois na meditação, então vamos dar início, vibrando o OM três vezes, inspira, OM, 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 Abre os olhos, contempla Shiva, e damos início, OM, Namas, Sibaya, OM, Namas, � Namas, Sibaya, Om Namah Shivaya 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 feche os olhos qual o efeito do mantra sobre você observe sua mente sua respiração abrindo os olhos concentre-se na chama da vela mantenha o olhar fixo na luz da vela da chama mesmo quando a chama oscila a luz permanece e assim damos início à meditação mantenha a consciência eu estou na luz o foco é a luz sinta sua respiração sem perder o foco da chama feche os olhos suavemente traga a luz traga a luz para o ponto entre as sobrancelhas visualize a chama na sua testa no ponto entre as sobrancelhas na sede do discernimento de buddha de buddha a inteligência buddha que tem clareza e discernimento direcione os seus olhos direcione os seus olhos para esse ponto entre as sobrancelhas e mantenha viva a chama da vela entre as sobrancelhas nesse ponto eu estou na luz tenha consciência agora a luz está em mim mantenha a concentração no ponto entre as sobrancelhas direcione a luz para o seu coração e sinta a luz brilhando em seu coração permita que raios de luz irradiem do seu coração envolvendo todo o seu corpo em luz em forma de amor sinta cada célula do seu corpo sendo banhada de luz sinta os seus pés sendo banhado de luz e que seus passos sobre o eterno possam seguir caminhos de luz que seus passos possam levar luz ao mundo sinta suas mãos preenchidas de luz e que toda a ação realizada por essas mãos possam irradiar luz em forma de amor sinta sua língua a fala que a sua fala possa emanar palavras verdadeiras verdadeiras doces e úteis amorosas expressando amor e luz sinta o seu coração pulsando pulsando e irradiando luz envolvendo todo o seu corpo e expandindo preenchendo cada pensamento palavra e ação com a luz que pulsa em seu coração e assim e assim você traz a consciência luz luz eu sou que se expressa através do amor e que esse amor possa expandir envolvendo pessoas queridas parentes amigos e também inimigos se é que tem algum que o amor que expande de seu coração possa envolver conhecidos e desconhecidos a luz a centelha divina que irradia do seu coração que possa envolver a todos os que sofrem no leito dos hospitais a todos os que cuidam dos que sofrem e que possa se expandir envolvendo todos os seres vivos seja no ar na terra ou nas águas que o amor possa expandir em benefício de todos os seres concentre-se em seu coração e sinta a luz vibrante visualize a centelha divina em seu coração silencie mantenha vivo a chama do amor em seu coração e que possa beneficiar a todos os seres a todos os seres que são de todos os seres a todos os seres enrique de todos os seres e que possa ser fães e que que Amém. 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 Mantenha vivo a centelha divina em seu coração 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 sinta a sua respiração vamos encerrar vibrando a um chante emanando e dedicando a paz para todos os seres que todos os seres de todos os mundos possam ser felizes e bem-aventura amados chante namastê que todos constanciem que é uma característica do Dalai Lama ele sempre faz questão de que os projetos possam ser abertos para todos os lugares para toda a humanidade possa atingir o maior número de pessoas possíveis as escolas as escolas vão desenvolver exercícios como os como os do colégio de aplicação para um guia curricular para um guia curricular que ele está dedicado a conectar a iniciativa a iniciativa a educadores interessados ele pediu a Arthur Zanjock um relatório de progresso que no momento que escreva este texto está quase concluído outro ponto muito importante é imprecedível que a Call to Care obedeça os padrões científicos impecáveis conforme mais escolas entram no projeto piloto os respectivos dados sobre como o programa afeta por exemplo o sentimento de ligação com a escola e os colegas de turma serão cruzados com os parâmetros como presença e idas a coordenação por brigas bullying etc o objetivo é um programa verificado empiricamente o Dalai Lama tem suas próprias ideias de como o programa será um dia o mapa das emoções sugere ele poderia entrar no currículo então depois que os alunos dominassem esse tema ele prevê que suas respostas a estados não saudáveis seria tão automáticas quanto lavar as mãos após se sujar como higiene emocional tão arraigada quanto a corporal isso é muito importante quando nós temos uma vivência as emoções destrutivas nós precisamos aprender a fazer uma higiene psicoemocional a meditação é um dos principais instrumentos para essa higiene psicoemocional eu vou retirando todas essas essas impregnações que vão ocorrendo no dia a dia quando isso tiver a mesma importância que na nossa sociedade nós já reconhecemos a importância da higiene corporal a importância do escovar eu sempre uso a importância de escovar o dente quando nós tivermos essa mesma relação com a importância de meditar a importância de cultivar sentimentos e emoções construtivas e de limpar e desapegar e eliminar emoções destrutivas nos distanciarmos das emoções destrutivas a vida vai mudar que afirmo problemas nós vamos ter sempre um outro vídeo que foi hoje circulou acho que ontem talvez um argentino eu acho que um argentino comentando dos processos da vida da pessoa que nasceu lá em 1918 que que foi o final da primeira guerra que começou logo em seguida a gripe espanhola que depois veio a segunda guerra que depois então o que nós estamos vivendo hoje sempre teve problemas nós sempre vamos ter precisamos criar um hábito de de uma higiene psíquica e construir e cultivar emoções construtivas precisamos tornar nossos órgãos sensoriais janelas para admirar e contemplar as belezas do mundo precisamos ouvir os palhaços os poetas os músicos precisamos saborear e degustar a arte o cantar dos passarinhos o desabrochar das flores mesmo vivendo situações tão difíceis quanto estamos vivendo isso não é fechar os olhos para dificuldades é encarar a dificuldade o problema de frente está difícil use máscara e fique em casa mas ainda assim escute o cantar dos passarinhos vejo o desabrochar das flores e procure coisas que encante seu coração procure se conectar com as belezas que você tiver acesso vamos continuar acabou com o falador hoje caiu aqui ele espera que um dia essa abordagem faça parte dos padrões universais de educação da mesma forma que os padrões de ensino de matemática essa educação das emoções poderia fazer parte do currículo de qualquer criança desde o jardim de infância propõe o Dalai Lama se ensinada ao lado da ética compassiva as crianças teriam ferramentas internas que lhes permitiriam agir prontamente dentro desses valores em vez de apenas recitá-los não basta recitar não basta falar eu sou grato sinta-se grátis sinta a gratidão da oportunidade de estar vivo sinta a gratidão de estar sendo poupado de estar num CTI entubado seja grato sinta a gratidão de poder escutar o cantar dos passarinhos ver o desabrochar das flores ouvir um poeta não basta declamar uma poesia Alan Alan Castro está aí nas redes sociais sempre com lindas poesias busquem Alan Castro que vocês vão ouvir boas poesias às vezes os pais têm expectativas de que um dia aquela criança de jardim de infância se torne um grande cientista e sabem que isso levará anos de educação passo a passo diz o Dalai Lama escutem isso isso é muito importante isso é animador o mesmo acontece com a educação do coração a mente da criança se desenvolve de forma semelhante passo a passo ao longo dos anos cultivando gradualmente uma atitude compassiva ficamos aqui todos nós sabemos que o processo de educação leva muitos anos é passo a passo o processo meditativo para nós burro velho como eu esse processo vai levar anos também então não importa o momento que você conhece começou saiba que você tem um caminho a trilhar então não desiste não crie uma expectativa fantasiosa que você vai sentar para meditar hoje tudo vai virar um paraíso você ficou imune não vai ser afetado por nenhuma dor e sofrimento não crie essa fantasia saiba que você precisa estar constantemente mas faça desse momento um momento único viva esse momento presente intensamente plenamente num momento de quietude vá construindo um momento de quietude um momento de estar diante da paz um momento de vivenciar e viver a paz e a cada momento você vai associando e aí procure visitar com frequência aquele lugar que te trouxe paz procure visitar com frequência esse lugar onde você se sente seguro tranquila num lugar que é bom para você conheça pavimento essa estrada e visite com frequência esse lugar no seu dia uma dica muito simples mais de uma vez ao dia responda para você mesmo pelo que sou grato nesse momento eu tenho o que agradecer e aí visite esse lugar várias vezes ao dia pavimente essa estrada e visite esse lugar não basta recitar visite 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 e saiba que isso vai precisar de tempo 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 mas não tem problema nós não temos pressa não temos pressa que possamos trilhar esse caminho tempo todo tempo todo tempo todo na verdade o que vira a vida vira um trilhar esse caminho em cada momento da vida e isso é muito bom esse lugar é um lugar muito bom namastê uma boa noite de domingo que Deus nos abençoe e nos proteja que todos os seres possam ser felizes possam viver em paz e tenham saúde uma boa noite sejam felizes Deus os abençoe Deus nos abençoe até amanhã amanhã tem aula do denso ao sutil nós vamos explorar o Janabandha começar a explorar um pouquinho o Janabandha dez e meia da manhã e oito e meia da noite namastê boa noite o treinamento do denso ao sutil é facebook ao vivo ou google meet pelo google meet dá para interagir eu tenho aí o link do google meet no refúgio de paz mas tem boa noite tchau tchau